Feliciosamente Pouca pele e mão Tudo que se quer dizer Falar ao coração Perigosamente Entre o sim e o não Vou cego, mar aberto Nessa imensidão Quero sentir Aquela chama Religiosamente Cama, quarto e chão Tudo que te der prazer Sem classificação Demoradamente Amanhecendo em vão Universo paralelo Outra dimensão Quero sentir Aquela chama Eu quero sentir Aquela chama Na 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 Aquela Chama Eu quero sentir Aquela Chama Eu quero sentir Legenda por Sônia Ruberti